Olá, eu sou Rodrigo Silva e muita gente talvez me conheça pelo trabalho da arqueologia bíblica ou por um programa que tenho na TV Novo Templo. Mas hoje eu venho até você aqui trazer uma outra face do Rodrigo, que não é o apresentador de televisão, o professor, muito menos o arqueólogo. É o Rodrigo humano, precisando de ajuda, de tratamento, de como. E eu estou gravando esse vídeo justamente no Cevisa, o centro de vida saudável que fica aqui em Engenheiro Coelho, São Paulo. Eu posso dizer sem nenhum temor, sem nenhuma restrição de palavras, que esse lugar aqui abaixo de Deus salvou a minha vida. Eu cheguei aqui com depressão profunda, fiquei internado aqui literalmente mais de um mês e todo o trabalho, o carinho, as terapias foram essenciais para que eu pudesse sair daquela crise depressiva, continuar meu trabalho e estar aqui gravando esse testemunho para você. Mas o Cevisa não é somente para pessoas que têm depressão, não. Aliás, eu até costumo brincar que é bom vir para o Cevisa para não precisar vir para o Cevisa. Isso mesmo. Porque aqui também é um trabalho profilático sensacional de prevenção a diversos tipos de cânceres, diabetes, problemas normais que infelizmente assolam o século XXI. Você que às vezes tem uma vida agitada, que está ocupado demais com coisas importantes e já não tem tempo para aquilo que é essencial, precisaria passar um tempo aqui no Cevisa, aprendendo a reeducar os seus hábitos alimentares, o seu estilo de vida e assim viver com saúde, plenitude e mais qualidade de vida. Ah, e acima de tudo, aqui não são apenas profissionais da saúde, são pessoas com uma missão. A missão de levar os remédios de Deus, os remédios da natureza, desde a própria natureza, a criação de Deus, até a sua vida e o seu coração. Então, recomendo, sem economia de palavras, venha fazer parte do Cevisa, participe, passe uma semana aqui, deixe o Cevisa fazer parte da sua vida.